Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7 Buscando anunciar a mensagem de Deus e as atividades de evangelização da Igreja Católica na cidade de Parnaíba, estamos iniciando o programa Catolizando, aqui pela Infox TV, na apresentação Francisco Muniz. Teremos hoje em nossa programação, no quadro Evangelização e Arte, a história do Grupo Archer da Paróquia de São Sebastião, há mais de 25 anos evangelizando através da música. No Celebrando a Fé, Show da Caravana na Evangelização, Festival do Senhor da Renovação Carismática Católica, Renascer da Comunidade Católica Xalão, Restaura-me, da Comunidade Face de Cristo e as atividades de celebração das comunidades. Está no ar o programa Catolizando, Católicos Evangelizando. O que direi quando eu for ao meu povo? Que coisas direi pra ser entendido? Eis que eu te envio e dirás ao meu povo Meu nome é Javé, aquele que é e sempre será Sou aquele que vos libertará Moisés não estava pronto para anunciar Disse que não saberia o que será o povo O Papa Bento XVI nos ensina Quem tem o dom do canto pode fazer cantar o coração de tantas pessoas Nas celebrações litúrgicas Pela música recebemos a palavra Com o sentido e com o espírito A ação evangelizadora da igreja tem a música como um grande auxílio na missão Ela favorece a fé e é um elemento importante na nova evangelização Santo Agostinho, um dos pais da igreja Foi influenciado pela escuta dos salmos e hinos Nas celebrações eucarísticas Presidida por Santo Ambrósio Homem de grande sensibilidade musical No período de sua conversão ao cristianismo E vamos agora conhecer a história do grupo Axé Estamos aqui na matriz de São Sebastião Paróquia de São Sebastião Para conversar com um grupo Que é aqui muito importante na cidade de Parnaíba Na diocese do nosso estado É o grupo Axé Estamos aqui com alguns integrantes do grupo Axé E vamos então assim fazer uma entrevista E gostaríamos de saber como surgiu o grupo Axé O grupo Axé, primeiro assim uma boa tarde Que estamos numa tarde gravando O grupo Axé surgiu dentro da paróquia de São Sebastião Na necessidade de animar os festejos de São Francisco Nós tínhamos duas pessoas que iniciou cantando Animando as missas aqui na paróquia Eu e o Cleto, que era o tecladista O irmão da Fernanda Que hoje é o Padre Cleto Animávamos todos os finais de semana aqui as missas E se sentiu a necessidade de ampliar E se formar um grupo para animar a festa de São Francisco Depois veio o Sérgio Como guitarrista Tocava no Cristo Rei A guitarra lá no coral E a gente passou a A fazer com mais frequência O grupo crescendo Veio o Moisés, que foi o baixista Aí precisamos de uma voz feminina A primeira cantora do nosso grupo Foi a irmã da Fernanda Regiane Que hoje é a locutora da Rádio Liderança Ela cantou três meses conosco E depois disso Veio o Elion Mar Que era um baterista Que a gente conseguiu trazer Porque o Frei dizia que a gente tinha que ter uma bateria E não daquelas que fazia zoada Que eram os tambores separados E nós compramos uma D4 D50 da Yamaha E aí o Elion Mar entrou como integrante do grupo E aí foi a necessidade Que a Regiane não quis mais continuar Porque ela disse que não dava para ser cantora E aí o Sérgio convidou a Fernanda Junto com o Cleto Para fazer parte do grupo Axé Quer dizer, não era grupo Axé na época Era um grupo formado para animar a festa de São Francisco Então essa foi a necessidade, Muniz Era animar os festejos de São Francisco E as missas dominicais aqui da Matriz de São Sebastião Porque quem animava era o Edivaldo Que era o coordenador do COSANC Do coral na época E ele foi embora para Brasília E a Matriz ficou sem animador E aí eu comecei a cantar só E daí foi surgindo esse grupo Para animar as celebrações E o festejo de São Francisco Assim surgiu um grupo Que depois daí a gente teve que batizar esse grupo Axé, um nome forte Por que desse nome Axé? Não sei se o Sérgio também gostaria de falar um pouco Porque eu lembro que a gente fez uma discussão muito grande Com vários nomes, não foi Sérgio? No caso a gente teve vários nomes Que agora a gente não vai recordar mesmo Mas o Axé Ele tem um significado forte Porque a gente ouvia muito o Zé Vicente O Zé Vicente é um cantor É um cantor ainda Que canta muito Que nós chamamos da base Das comunidades eclesial de base Exatamente Das sébes Ele tem muitas músicas De resistências Que a gente pode chamar Então ele cantava músicas Que na sua letra tinham Essa palavra Axé Só lembrando uma música É bonita demais Exatamente Foi uma das primeiras que a gente ouviu dele A mão de quem conduz a bandeira da paz E aí a gente começou a ver Que esta palavra não era tão ligada ao candomblé E poderia ser usada na nossa igreja católica Então nós de acordo Até falamos com o Frei Barbosa Perguntamos para o Frei Barbosa na época Se a gente poderia utilizar essa palavra Com as pesquisas dele Acho que ele deve ter consultado alguém Disse não, podemos Pode ser utilizado Então nós começamos a utilizar esse nome O Grupo Axé Porque a gente Como a gente tinha uma visibilidade muito grande Qualquer nome poderia causar Algum tipo de impacto negativo Então a gente teve esse cuidado De falar com o Parco Que era o Frei Barbosa E ele pesquisou Deve ter falado E não, tudo bem Esse nome pode ser utilizado Muito bem Gente assim O Grupo Axé É uma referência para muitas pessoas Para muitos grupos Não só na nossa cidade de Parnaíba No estado No Brasil Eu sou uma das pessoas Que tem o grupo como referência Eu vim aos domingos A missa De oito da manhã Para ouvir O Roberto A Fernanda cantando E eles para mim Foram e são Uma inspiração E eu lembro que eles Faziam as gravações Para lançar No festejo No mês de maio E assim Quando iniciaram Essas gravações Que foram até Pioneiros Aqui na cidade de Parnaíba Olha Naquela época CD Era uma coisa Extraordinária Na época do Grupo Axé E caro Você produzir um CD Era caríssimo E aqui em Parnaíba Não tinha ninguém Que produzisse O Frank Estava começando Com o estúdio caseiro No quarto dele Com o computador Essas coisas Mas era muito difícil Então O que era no auge Era fita cassete Fita cassete A gente começou A gravar As primeiras nossas gravações Foi animando O mês de maio Gravando fita Para a peregrinação De 30 dias Do mês de maio Essas fitas Eram mandadas Para as comunidades Venderem E aí Esse dinheiro Era usado Até nas próprias comunidades A gente não lucrava Com isso O dinheiro Não era para a gente Então a gente Produzia Para as músicas Serem cantadas O Frey Escolhia Fazia o livro Do mês de maio A gente pegava As músicas Do mês de maio Que estavam ali atrás Botava em fita cassete E eram vendidas Essas fitas No mês de maio E aí Tinha toda essa Peregrinação Com o mês de maio E a gente Não, vamos fazer a fita Porque aí ajuda o povo A cantar E aí nós fizemos Tudo isso Agora Uma das coisas Que a gente Se preocupava Com cada coisa Era A festa de São Francisco Gravava as novas músicas De lançamento Em fita cassete Vendia para o povo O povo aprendia E cantava com a gente Dentro da festa De São Francisco E para nós Isso era um Era uma alegria Muito grande Porque Muita gente Queria a fita Eu lembro que nós Grupo Axé Compramos uma Copiadora de fita Nós tínhamos A nossa copiadora E copiava aqui mesmo Dentro do convento As nossas fitas Que a gente produzia Fazia várias fitas E vendia aí E todo esse dinheiro Era usado também Na festa de São Francisco Mas a gente Quer dizer Nós tínhamos as fitas cassete E os nossos instrumentos Foram comprados Nessa ajuda Com o Frei E com a gente Nessas vendas Dessas fitas Grupo Axé O Homem de Assis E uma grande surpresa nossa Esse CD Todas as músicas São autorais Nenhuma foi gravada De nenhum padre De nenhuma missa Que já existia De alguém que já tinha cantado Não Eram as músicas nossas Do grupo Axé Assim De parceiros nossos Como Claudio Mar Como O Elton Como o Sérgio Zé Cláudio O próprio O próprio pai do Elion Mar Ajudou ele a fazer uma música Junto Que hoje já faleceu E todas as músicas E também Já hoje Que tem a música De Nossa Senhora Aqui Duas músicas De Nossa Senhora Que é dele E a gente colocou Só músicas autorais Quer dizer A gente tinha essa preocupação Se vamos ter um CD Que seja Coisa nossa Músicas religiosas Nossas Festejo de São Francisco Quando falávamos Da questão das gravações De fitas CDs Eu lembro que Quando Iniciava o festejo De São Francisco As músicas Que eram lançadas Eram referência Para todos os festejos Na cidade de Parnaíba Eu lembro que Eu quero Deus Doce é sentir Vou cantar E tantas outras músicas Eram cantadas Do profundo do meu ser Nós aprendemos E desde então Nos anos seguintes Eram cantados todos Quem não gosta De ver o Roberto Ali animando É assim Um dos melhores animadores Do nosso estado Nas processões Mais fortes Da nossa cidade O Roberto Está animando E a voz suave Afinada Em meiga da Fernanda Isso é marco Não só aqui Da paróquia de São Sebastião Mas da cidade De Parnaíba Então eu queria Saber assim Desse período Dessa história Tão bonita O que foi que Marcou Significamente O que foi que Marcou a história Do Grupo Axé Quando eu vim Participar do Grupo Axé Quando me escolheram Eu uma pessoa Altamente Altamente tímida Eles mesmo Não me deixam mentir Podem ver O povo fala assim A Fernanda canta E o Roberto Levanta o braço Porque eu não sei Eu tenho essa dificuldade De me expressar Não sei porquê Então eu prefiro cantar Do que falar Então assim É Uma das O marco Do nosso grupo Sempre foi o festejo De São Francisco Era a nossa maior alegria Quando chegava Chegava esse momento Então pra nós Aquilo lá era Não porque a gente Ia aparecer Para as pessoas Mas ali a gente Tinha muita gente Que vinha de muitos lugares E com aquela animação Com aquelas canções Muitas pessoas Se sensibilizavam Se sentiam melhor Até mesmo Às vezes saiam Tristes de suas casas E ao chegar aqui Via aquela Aquela alegria Aquela animação Se entusiasmavam mais Encerrando a nossa entrevista Com o Grupo Axé Nós gostaríamos de pedir Ao Roberto Que deixe uma mensagem De evangelização Para todos Do Catolizando Em primeiro lugar Eu quero agradecer Muniz Por você lembrar De reunir a gente Para falar do Grupo Axé É uma emoção muito grande A gente relembrar Como a gente estava Relembrando antes ali Mas queria dizer Para os grupos Cada grupo Cada banda católica Que tocar Que pensar em animar Religiosamente A vida da igreja Que façam No intuito De evangelizar E não no intuito próprio Mas no intuito De evangelizar O nome de Jesus Levando-o Ao povo de Deus Que a música Seja E é Hoje Um dos maiores Instrumentos De evangelização Ditado popular Diz que Quem canta Reza duas vezes Então você levar A música Você evangelizar Através dela Faça isso Com consciência De evangelização E não como Engrandecimento De sua pessoa Parabéns ao Grupo Axé Nos próximos programas Teremos outros grupos Participando Aqui conosco Nossa juventude Orou Cantou E se divertiu No evento Realizado pela Caravana da Evangelização Vamos conferir O evento contou Com momento De adoração Ao Santíssimo Oração Apresentações Com grupo De dança E show Com DJs E banda Católica As expectativas Foram superadas Muitas caravanas Vindo de diversos Bairros Da cidade Se fizeram Presentes E grande quantidade De jovens Estiveram Celebrando Esse momento Os jovens Saíram de lá Pedindo Bios Parabéns A caravana Em nome De nosso amigo Marcelo A alegria De Cristo Foi contagiante Nos retiros De carnaval Promovido Pela renovação Carismática Católica Shalom E face de Cristo A equipe Do Catolizando Prestigiou Esse momento Forte De fé Estamos aqui Na comunidade Católica Face de Cristo Onde também Está celebrando Esse retiro Esse momento De carnaval E aqui É o Jader Montenegro Que é o responsável Pela comunicação Da comunidade Católica Face de Cristo Jader Fale pra nós Como é que está Sendo o evento Quais as atividades Que estão acontecendo Nesse período Ótimo Boa tarde Boa tarde a você A quem nos escuta Está sendo uma maravilha Está sendo muito prazeroso Temos falado muito Sobre o amor de Deus De forma pessoal E de forma em grupo Então tem sido Um profundo encontro Com a pessoa de Jesus Cristo E também com a nossa pessoa Autoestima Qualidade de vida O que eu preciso melhorar E o que eu tenho Ao meu favor Acima de tudo Deus A comunidade face de Cristo Que na cidade de Parnaíba É uma referência De evangelização Passando Nesse retiro De carnaval Quem queira Participar Da comunidade Ou conhecer Algum grupo A quem deve dirigir Como proceder Ótimo Aqui o nosso responsável É o senhor Salles É a Dona Amparo Pessoa muito de Deus Uma pessoa evangelizada E evangelizadora Pessoas evangelizadas E evangelizadoras Então você pode nos procurar Às terças-feiras Dezenove horas Na Santa Missa Participa conosco Da Santa Missa E ao final Também pode me procurar Já de Montenegro Ou procurar Nosso coordenador O senhor Salles Estamos aqui no Senai No Renascer Promovido pela comunidade Católica Shalom E o Marcos Vai conversar conosco Sobre o evento Marcos Como é que está sendo O Renascer? Então o tema Do nosso Renascer Esse ano É Cristo Nossa Paz Levar os jovens Levar as famílias Levar as crianças Ter uma experiência Com o Príncipe da Paz Que não é um sentimento Mas é uma pessoa Você me falava antes Que esse ano É um ano festivo São 10 anos De renascer Aqui na cidade De Parnaíba Fale para nós Um pouco Da comunidade Shalom Quando terminar Esse momento De retiro de carnaval Onde as pessoas Podem encontrar A comunidade Como participar Então depois Que acaba O retiro de carnaval Nós ainda temos Um momento Um reencontro Do Renascer O reencontro Acontece aos sábados Porque a gente Pode ter muitas pessoas Que não participam De grupo de oração E aí nós Damos essa oportunidade Então a nossa casa Fica na São Sebastião 889 E lá é onde Acontece os grupos De oração De jovens Famílias Crianças Mas tem gente Também de outras cidades Por exemplo Tem gente de Piracuruca Tem gente de Piripiri De Esperantina De Cajueiro da Praia De São Bernardo Então também Esses jovens Nesses lugares Tem algum núcleo Que nós chamamos Inradiação Que lá também Eles podem participar Dos grupos de oração Do xalão E aí é essa forma Que o Renascer Continua Na vida de cada um Não acaba Quarta-feira Não acaba Terça-feira Mas é uma obra Que permanece Na vida deles Depois de um engajamento Em um grupo de oração Pode ser que muitos Voltem para as suas paróquias E também se engajem Em algum movimento Em alguma pastoral Ou até mesmo Em um grupo de oração Das suas paróquias Estamos aqui com o Sandro Que é o coordenador Da renovação carismática católica Na diocese de Parnaíba Sandro Fale para nós Como é que está acontecendo O evento Como é que está sendo A participação Boa tarde povo de Deus A paz de Jesus Graças a Deus O nosso evento Festival do Senhor Onde tem transformado A vida de muitas pessoas Que através desse batismo Do Espírito Santo Podem vivenciar Essa alegria Que só Deus tem para dar Está sendo uma participação Maravilhosa Desde domingo Estamos aqui Na Escola Padre Vieira Realizando momentos De adoração De pregação Santa Missa Orações fervorosas Um encontro pessoal Com Deus Sandro Nós tivemos Em duas salas Tem uma sala Para crianças E uma sala Também que eu não conhecia Para adolescentes Fale para nós Dessa novidade Graças a Deus É uma experiência Muito maravilhosa Que o Ministério Para as Crianças Tem trabalhado Nos nossos eventos Nos nossos grupos De oração Que é uma ação Evangelizadora Com as crianças Nós não viemos As pessoas Não trazem Só as crianças Apenas para a gente cuidar Não De forma alguma Mas para elas Terem também Uma experiência A experiência com Deus Vivenciar E trazer a família São José É um grande intercessor Que temos Diante de Jesus Nunca tarda Em nos ajudar A conseguir Alguma graça Que desejamos Desde que a peçamos Com fé São José Era um homem justo Temente a Deus Muitas comunidades Celebrando São José Festejo de São José Também no Santuário De São José Na Ilha das Canárias De 10 a 19 de março Com tema Com São José Somos chamados A fraternidade Festejo de São José Na Igreja de São José No povoado Olho d'água Paróquia de Santana De 10 a 19 de março Com tema Com São José Somos convidados A catequizar Nosso irmão Trido em honra São José Na comunidade Morada da Universidade De 15 a 17 Com tema São José Aumentai Nosso fervor A comunidade Freigino Da Paróquia Do Sagrado Coração de Jesus Realiza o leilão Americano De um quadro De Nossa Senhora Do Desterro Que será no dia 20 de abril Solicite seu envelope E colaborem A comunidade Nossa Senhora Desatadora dos Nós Da Paróquia de Santana Lançou um projeto Na construção Da capela Está arrecadando Fundos Para o início Das obras Seja um bem feitor E ajude a comunidade A realizar Este sonho A ARCAP Associação Sociocultural Dos Amigos Perseverantes Informa Que iniciaram Os ensaios Para a Paixão De Cristo Que será apresentado Na Semana Santa Os ensaios Acontecem No Salão São Francisco Da Paróquia De São Sebastião E ainda tem vaga Para quem desejar Participar Do elenco Desse espetáculo Dia 24 de março Acontecerá O 13º Encontrão Dos Coroinhas Da Paróquia De São Sebastião Com o tema O Ministério Dos Coroinhas Na Iniciação Da Vida Cristã E o Lema Jesus se aproximou E começou A caminhar Com eles Dia 20 de março Às 19h30 Do Sesc Da Beira Rio Acontecerá O show Mini Essência Com Tiago Brado O evento Faz parte Da turnê Sopro E esse momento Será de muitas bênçãos Para a cidade De Parnaíba Dia 19 de março Às 11h30 Na Catedral De Nossa Senhora Mãe da Divina Graça Missa de Jubileu De Prata De nosso querido Bispo de Acesano Dom Juarez São 25 anos De ordenação Presbiteral Vamos lá Povo de Deus Celebrar Com esse homem Que para nós É exemplo De fé E de humildade Você pode nos enviar O convite Da sua comunidade Teremos a alegria De divulgar A celebração Da sua fé Agradecemos A todos Que participaram Deste programa E você Que gostou Do programa Compartilhe Com seus amigos E vamos Catolizando Os corações Encerrando O nosso programa Com as belas Imagens Aéreas De nossas igrejas Hoje A igreja De Santa Isabel Na Ilha Grande Paróquia De Nossa Senhora Da Conceição Agradecemos Ao amigo André Carvalho Com a equipe Do Drone PHB Obrigado A todos E que Deus Nos abençoe Dizeste que o ajudaria De sua fé Aquele que é Aquele que é E sempre será Sou aquele que vos libertará Ninguém de nós Ninguém de nós se sentia pronto Para anunciar A gente ainda não aprendeu O que fizerá o povo Em foco Em foco Em foco Em foco TV A SUMA TV Na web Queremos A gente ainda não aprendeu A gente ainda não aprendeu A gente ainda não aprendeu